...para que a Eden fique segura. Você me ouviu, André? Gente, eles não são soldados. Talvez eu ainda tenha tempo para ver a Eden. Vamos limpar as nossas redes e ficar por aqui para que você possa ir. Vamos lá. Simão! É ele! Com licença? Simão! É ele! Não tenho tempo para isso, André. É ele! Simão! É o homem que o João disse! É ele! Está aqui! Me faria um favor. Eu estou ensinando essas pessoas e elas estão com dificuldades para ouvir. Ajudaria muito se eu pudesse ficar de pé no barco de vocês. Elas estão com dificuldade de ouvir você, é? Sim, sim. É claro. Por favor, entre no meu barco. Obrigado. Obrigado. Eu preciso ir. Eu sinto muito. Eu não tenho tempo para isso hoje. Fique só mais um pouco. Eu tenho uma coisa para você. Para mim? Olha, eu estou com pressa. Sim, eu sei. Eu só preciso de alguns minutos. Por favor. Simão. Simão, confie em mim, como confiei em você. Esse homem é o Messias. É bom ver você de novo, André. Igualmente. Eu sou Jesus, e lhe agradeço. Simão. Nos meus últimos momentos com vocês, eu quero contar outra história. Conseguem me ouvir? Sim. Vamos agradecer aos nossos amigos por este barco forte. Obrigado. 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 Acreditem, a minha voz não é nada agradável quando eu grito. E já que eu estou nesse barco, a minha última parábola deve ser sobre pesca, certo? Simão, por favor, me passe essa rede. Quando essa rede é lançada ao mar, o que acontece, Simão? Bom. Quero dizer na maioria das vezes. Ela reúne... Um pouco mais alto. Ela reúne os peixes. Isso. Essa rede reúne os peixes. Todos os tipos de peixes, não é? Sim. Todos os tipos. E o reino dos céus é como o que acontece depois. Depois que a rede está cheia, Simão e os outros a arrastam até a praia. Sentam-se e separam os peixes. Os peixes bons vão para os barris. Os peixes ruins são jogados fora. Assim vai acontecer no fim desta era. Os anjos virão, separarão os perversos dos justos e vão lançar aqueles na fornalha ardente. Vocês entenderam? Sim. Sim. Por isso, todo mestre da lei, instruído quanto ao reino dos céus, como vocês são agora, é como o dono de uma casa, que tira do seu tesouro coisas novas e velhas. Vocês devem fazer o mesmo com esse conhecimento. Essas parábolas que eu conto fazem sentido para alguns, mas não para outros. Sejam pacientes. Por hoje é só. Eu tenho assuntos a tratar com o meu novo amigo. Quero que jogue essa rede no mar. Um pouco mais distante. É. Eu não tenho nada contra você, professor. Mas fizemos isso a noite toda e... Nada. Tudo bem. Já que pediu. Segura! Segura! Segura a rede! Segura! Segurou? Segura firme! Não, não, não. Não, 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 não. Onde é? Agora pôs! Isso! 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 Simão! Não! Conseguiu! Simão! Eu te falei! Eu te falei! Conseguiu! Eu te falei! Eu te falei! Eu te falei! Olha isso! Eu te falei! O meu irmão e o Batista, Você é o Cordeiro de Deus, não é? Eu sou Afaste-se de mim Eu sou um homem pecador Você não sabe quem eu sou, as coisas que eu fiz Não tenha medo, Simão Eu sinto muito Nós esperamos tanto por você, nós acreditávamos Mas a minha fé eu sinto muito Levante a cabeça, pescador O que você quer de mim? Eu farei tudo o que você quiser Siga-me Eu seguirei Mestre Vocês também Sim, vocês, Tiago e João Venham, me sigam Eu vou levar os peixes ao mercado e liquidar a dívida do Simão E arrumar gente pra cuidar dos barcos de vocês Tem certeza? Claro que tenho, vão Do que você vai dizer aí, irmão? Vocês foram chamados pelo homem por quem oramos nossas vidas inteiras E me pergunta o que eu vou dizer se não aparecerem pra jantar? Vão, agora! Então, você tem certeza de que não quer fazer isso mais algumas vezes? Ah, formaríamos uma ótima equipe em um barco Simão Brincadeira? Peixes não são nada Você tem coisas muito maiores pela frente, Simão, filho de Jonas Você entendeu a parábola que eu contei mais cedo? De agora em diante Eu os farei pescadores de homens E vocês devem juntar o maior número possível de todos os tipos Eu os separarei todos depois E vocês devem juntar o maior número possível de todos os tipos E vocês devem juntar o maior número possível de todos os tipos E vocês devem juntar o maior número possível de todos os tipos E vocês devem juntar o maior número possível de todos os tipos E vocês devem juntar o maior número possível de todos os tipos E vocês devem juntar o maior número possível de todos os tipos E vocês devem juntar o maior número possível de todos os tipos E vocês devem juntar o maior número de todos os tipos E vocês devem juntar o maior número de todos os tipos A CIDADE NO BRASIL